Peço a liberdade pra todos os parceiros Que se encontram trancados, passando por meu veneno Ai que saudade dos meus aliados Lembro no tempo da escola, todo dia ia pro campi Jogar uma bola, soltar um pipetorrado, bondi Infelizmente a vida é assim, cheia de desespero Fica suave, fica tranquilo que logo vai cantar meu parceiro E quando tu sair, vamos fazer uma festa no morrão Curtir com a rapaziada e cantar a liberdade pra todos os irmãos Peço a liberdade pra todos os parceiros Que se encontram trancados, passando por meu veneno Ai que saudade dos meus aliados Lembro no tempo da escola, todo dia ia pro campi Jogar uma bola, soltar um pipetorrado, bondi Infelizmente a vida é assim, cheia de desespero Fica suave, fica tranquilo que logo vai cantar meu parceiro E quando tu sair, vamos fazer uma festa no morrão Curtir com a rapaziada e cantar a liberdade pra todos os irmãos Liberdade, mano Gui, mano Robinho Tá ligado? É o bicho Mais uma das boas, tá ligado? Vai segurar Minha coroa Fica tranquilona Porque quando eu sair daqui eu vou poder te dar uma vida boa Eu sei que eu vacilei, mas isso não acaba aqui Ainda vou poder ser aquilo que te prometi O menino bom Inteligente Tô me dando bem Tô me dando bem Os quebrados e os parentes Tendo uma visão monstra de ar Apagia Pra trazer o orgulho pra toda a minha família Quando eu sair Espero que esteja tudo bem Mão saudade da minha mãe Da minha mulher também Também Liberdade, canta Tô com saudade do morrão Fica suave E contigo, meus irmãos Tudo dois vem, cai Liberdade, canta Tô com saudade do morrão Fica suave E contigo, meus irmãos Serra Milão E aí, K3 Beleza? Caralho, K3 Mostra o foco da porra aqui dentro O pavilhão cabe 180 presos Mas tem 400 Super lotação Mó veneno Saudade dos meus familiares Minha esposa Minha filha Minha família É foda Mas você tá ligado Tá acabando Logo, logo estou aí Beleza? É nóis Mais uma É parceiro Para todos os irmãos Que se conta trancado Vou pedir na liberdade De todos Faz geral De coração Mais uma Lançamento Mais uma É dele e foi E a liberdade Vai cantar De pouco em pouco E a liberdade Vai cantar De pouco em pouco Todo se conta trancado Passando sufoco Todo se conta trancado Passando sufoco Dias de visitas Porta e as grades Se abrem Vendo sua filhinha Com sua mãe Meu Deus Ai que saudade Dia de visitas Porta e as grades Se abrem Vendo sua filhinha Com sua mãe Ai que saudade Essa cola na sua mão Goi cheia de comida Um abraço pro meu pai E um beijão pra minha família Os moleque da quebrada Que tá nos fortalecendo Vendo meu atalho As grades Oi passando Puro veneno Pois quando Eu sair Espero que está Tudo bem Pois o veneno Que eu passei Eu não desejo Mas ninguém tão vem E a liberdade Vai cantar De pouco em pouco E a liberdade Vai cantar De pouco em pouco Todo se conta trancado Passando sufoco Todo se conta trancado Passando sufoco Pra mim você é o mais pica Danado Mordo